Oi gente, o canal Éclair. Hoje aqui é o Lucas Sustinoni, falando direto da Avenida Paulista. Ali atrás está o Museu de Artes, que está uma bagunça, horário de pico aqui. Eu estava vendo algumas curiosidades sobre aqui a Avenida Paulista e achei bem interessante que aqui, não sei se você sabia, mas aqui vivem 200 mil pessoas, já pensou uma população de uma cidade grande? Se fosse uma cidade, só essa rua, esse pequeno trecho de rua aqui seria a cidade entre as maiores 150 cidades do Brasil e por dia passam nessa rua aqui mais de um milhão e meio de pessoas. Eu sou de Curitiba, passa Curitiba inteira nessa rua todos os dias, é uma coisa fantástica. Então pensar em tanta gente que a gente vê por aqui, um milhão e meio de pessoas. E queria falar para vocês que aqui no canal Éclair a gente está atingindo essa quantidade de pessoas mensais. E só tenho a agradecer a vocês, a gente não vê as pessoas que assistem, mas hoje eu estou aqui para agradecer a vocês que estão assistindo o canal Éclair, estão vendo as novidades, estão assistindo as notícias e que estão passando os conhecimentos de saúde para a sua família. Eu fico muito contente, fico muito feliz por estar ajudando, por estar levando esse conhecimento com a sua família. Aí um milhão e meio de pessoas por mês. Aqui é por dia, mas só por mês no canal Éclair a gente está muito contente então. Tá bom? Lucas Sustinoni hoje então, aqui desse Calvas da Avenida Paulista. Olha só quanto carro, quanta coisa. Vim no congresso daqui a pouco, vou para o hotel descansar um pouquinho, o dia inteiro trabalhando. Tá bom? Lucas Sustinoni então, forte abraço então, obrigado por estar assistindo. Até mais, tchau!